Bom dia, meu povo! Começando mais uma semana, uma semana com feriados à vista, né? Que bom, né? Que bom! Podemos descansar mais um pouquinho aí na sexta-feira, que é feriado. Bom, hoje vamos trabalhar o romance, conhecer o romance. Quais são as habilidades que vamos trabalhar desse gênero textual? Primeira, analisar em textos narrativos, ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero. E depois, ler e compreender romances, HQs, tirinhas, poemas, cordéis, contos e textos dramáticos, considerando a situação comunicativa e o tema do texto. Então, vamos analisar os elementos narrativos ficcionais do romance e vamos conhecer um pouquinho sobre a estrutura do romance. Antes, na nossa aula de segunda, sabemos que temos o texto de fluência. Atenção, façam aquela leitura silenciosa, façam o reconhecimento do texto, identifiquem aquelas palavras com maior dificuldade para pronunciar, façam um treinozinho, depois um em voz alta, antes de gravar o áudio e enviar para o seu professor, tá bom? Para garantir aí a fluência, o ritmo, a menor quantidade de erros possíveis na leitura, enfim, todas essas questões. Bom, o texto é o 15, é um trecho de um capítulo de um romance da autora Raquel de Queiroz. Esse romance, ele pertence ao regionalismo de 30, ao modernismo, né? E a fase do modernismo da década de 30, também chamado regionalismo, ok? Na primeira noite, arranjaram-se numa tapera que apareceu junto da estrada, como um pouso que uma alma caridosa houvesse armado ali para os retirantes. O vaqueiro foi aos alforges e veio com uma manta de carne de bode seca e um saco cheio de farinha, com quartos de rapadura dentro. Já as mulheres tinham improvisado uma trempe e acendiam o fogo, e a carne foi assada sobre as brasas, chiando e estalando o sal. Pondo na boca o primeiro pedaço, Chico Bento cuspiu, Ih, sal puro, mesmo que pia! Mocinha explicou, não tinha água mó de lavar. Sem se importarem com o sal, os meninos metiam as mãos na farinha, rasgavam lascas de carne que engoliam lambendo os dedos. Cordulina pediu, Chico, vê se tu arranja uma aguinha para o café. Apesar da fadiga ao longo dia de marcha, Chico Bento levantou-se e saiu, a garganta seca e ardente, parecendo ter fogo dentro, também lhe pedia água. Os meninos, passado o furor do apetite, exigiam com força o que beber. Gemiam, pigarreavam, engoliam mais farinha, ou lambiam algum taco de rapadura, entretendo com o doce, a garganta sedenta. Pacientemente, a mãe os consolava. Espera aí, seu pai já vem. Em meia hora, realmente, ele chegou com a cabaça cheia de uma água salobra que arranjara a quase um quilômetro de distância. O Josias, que era o que mais se lastimava e mais tossia, correu para o pai, tomou-lhe a vasilha da mão e, colando às bordas a boca sófrega, em sorvos lentos, delicados, sugou a água tão esperada, mas os outros, avançando, arrebentaram-lhe a cabaça. Aflita, cordulina, interveio. Seus desesperados, querem ficar sem café? Então, observe que nós temos um texto aí que tudo é seco, a carne é seca, a garganta é seca, todo mundo aí está ávido, com aquela vontade de um pouco de água que o Chico Bento só vai encontrar a um quilômetro de distância. Então, observe que é uma casa que está meio que está a pera abandonada, é um espaço meio que perde no meio e no nada. Então, há toda uma ambientação aí nesse romance da seca. O 15, na verdade, esse texto faz referência a uma seca de 15, de 1915, que teria sido uma das secas mais devastadoras, na região, principalmente, nordestina, que é quem sofre mais com o fenômeno da seca, tá? Bom, vamos agora, explicadas essas questões a respeito do romance, o 15, vamos agora falar um pouquinho desse gênero textual, romance. Romance é um gênero textual que consiste em uma narrativa longa, escrita em prosa. Seu surgimento em popularidade remete ao século XVIII, quando ele tornou, tomou o lugar das epopeias, longas narrativas em verso. Até então, as grandes histórias, os grandes feitos, eram narrados em verso. A partir do século XVIII é que vai surgir, né? Vai se popularizar esse gênero textual. O romance, ele é longo, nós podemos ter, sei lá, 200, 300, 400, 500 páginas, enfim, não tem uma quantidade de limite, ele é bem longo, muitos capítulos, muitos personagens e várias histórias ali que se cruzam, diferente do conto que já estudamos antes, que tem apenas um conflito, apenas uma história envolvendo pouquíssimos personagens. O romance, não. O romance é uma história mais longa que envolve várias histórias que se imbricam, como se fosse a nossa própria vida, que nós temos nossa família, os nossos amigos, enfim, e tudo isso, cada um, cada grupo familiar, cada grupo social, tem os seus conflitos, os seus problemas. Então, o romance também vai trazer essa variedade de questões. Claro, tem aqueles personagens principais, que são quem conduz a narrativa, mas tem várias outras histórias paralelas, ok? Bom, destacando aí, a narrativa longa, que em prosa, ou seja, escrita em parágrafos, que formam os capítulos, né? E surgiu e popularizou-se durante o século XVIII. Antes de serem vendidos e editados em forma de livro, como hoje nós conhecemos, nas livrarias, aliás, hoje nós já temos o formato, é e-book, você faz download, você pode ler os romances através do seu computador, da internet, você nem precisa baixá-los, muitas vezes, você lê online, né? Mas, como nós conhecemos através das livrarias, na biblioteca da sua escola, os livros estão lá, editados, né? Tal como os conhecemos agora, que você encontra lá na biblioteca da sua escola, os romances, eles não surgiram assim, eles eram publicados como folhetinhos. O que é isso? Um capítulo por vez, em espaços dedicados a eles nos jornais, ou seja, os jornais tinham espaço para a publicação desses romances. Aí, a cada edição, viram um capítulo. O que é que lembra vocês? O que é que hoje nós temos capítulos diários? Ah, muito bem! As novelas, as séries também, da TV, elas são assim também, elas nos chegam através de capítulos diários. Pois assim também eram os romances quando surgiram lá no século XVIII. Folhetinhos, capítulos que eram publicados, né? Diariamente, num caderno, num... num espaço dedicado a eles nos jornais, né? Isso colaborou para que a população desse tipo, popularização desse tipo de história ficcional, já que eram veiculados em meio de comunicação de grande circulação, e deixavam os leitores ávidos por dar continuidade à narrativa. Ou seja, terminou um capítulo, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o Chico Bento, nessa história que lemos agora, com a cordulina? Eles vão conseguir superar esse estágio de seca? Eles vão conseguir chegar num lugar onde haja mais possibilidade de alimento e de água para eles sobreviverem? Então, isso ficava aquela expectativa, como hoje nós temos os romances nas novelas, nas séries. Então, isso popularizava, criava essa curiosidade, tá bom? Algo semelhante aos seriados e novelas televisivas dos dias de hoje. destacando aí os romances que serão publicados como folhetinhas, ou seja, aqueles capítulos diários nos jornais e semelhante aos seriados e novelas televisivas dos dias de hoje. Bacana! Estão acompanhando o meu raciocínio? Pois vamos seguir, tá bom? Lembrando, eu sempre esqueço muitas vezes enquanto Vitorino, professor Vitorino aqui com vocês, a nossa aula do oitavo ano e agora vamos destacar as características do romance, tá bom? Para quem está ligando na TV agora, vamos lá. por tratar-se de uma narrativa, ou seja, é uma história em que há uma série de acontecimentos, ações que vão se sucedendo formando aquela trama, então possui uma ação, essa ação acontece em um determinado lugar, em um determinado tempo ela acontece, há pessoas que vivem isso, que são as personagens, que a realizam, uma trama e um ponto de vista, ou seja, a perspectiva do narrador, tá? Então vamos lá, ação, o que nós chamamos de ação? Série de acontecimentos que se combinam para formar o enredo da obra, cada sequência de ações, por exemplo, o Chico Bento chegou naquele lugar, encontrou aquela tapera, aquela casa abandonada, aí ele estava com muita sede, naquele espaço, as crianças com sede, comendo aquela carne seca, ele precisou sair para ir buscar água, que foi encontrar um quilômetro distante de onde eles estavam, então, aí nós temos as séries de acontecimentos e mais os próximos capítulos que nós não conhecemos ainda, mas vocês podem baixar na internet e vão conseguir ler a obra na íntegra. Lugar, espaços físicos de ocorração, por exemplo, ali, por exemplo, é uma região de seca, no Nordeste, não fala assim, qual é o estado, qual é o município, mas a ambientação é no sertão, tá? No sertão. Tempo é o quando da ação, as datas dos acontecimentos ou mesmo a duração dos fatos na álice. Aí também não dá claro nesse trecho, mas, enfim, eles estavam, era durante o dia, né, eles saíram para caçar, fizeram fogo, então, esse momento aí, mas em se tratando de um romance, como é um texto muito longo, pode durar, sei lá, a história pode se passar em muito tempo, às vezes um ano, dois anos, pode ser também só um mês, enfim, esse tempo, ele vai depender muito, né, de romance para romance. Bom, o tempo, ele pode ser cronológico, nós já estudamos isso quando vimos o conto, ou seja, respeito ao tempo físico, a sequência de segundos, minutos, horas, por exemplo, essa sequência que acontece aí nessa história é uma sequência cronológica, eles chegaram, foram preparar a comida, tem minutos depois, depois estava com muita sede, ele foi procurar água na região, isso é um tempo cronológico, tá, ou seja, contado, dias, semanas, horas, esse tempo que a gente conta, agora estamos assistindo a aula de língua portuguesa, como o professor Vitorino, mais tarde vai ser, sei lá, qual é a aula de vocês? É de matemática? Enfim, depois vão para o aplicativo, vão almoçar, esse tempo é o que nós chamamos de cronológico, tá bom? e o tempo psicológico, ele não está relacionado ao espaço, mas o interior, a mente, tá aqui, a nossa mente, na mente dos personagens, é portanto, o tempo mental, do pensamento, em que presente, passado e futuro, às vezes, anulam-se, você tá contando uma história aqui, de repente, uma memória atravessa aquela narrativa, e você vai falar de um momento, sei lá, de 10 anos antes, de 20 anos antes, de um tempo anterior, pode até ser um mês, não tem problema, o importante é que o presente, o passado e o futuro, as memórias, elas se misturam aí, tá quebrando essa relação de presente, passado e futuro, é o tempo psicológico, né? Que tá aqui, na nossa mente. Personagens realizam as ações, nós somos personagens da vida real, aos personagens da vida ficcional, dos romances. Personagem plana, é previsível, é comum, não tem nenhuma, né? Tranquila, tá? Personagem redonda ou esférica, ela é complexa, é imprevisível, é aquele personagem que você fica, é, é, curioso, o que será que essa pessoa vai fazer agora? Essa pessoa, ela é tão, olha, ela pensa de uma maneira, outra, ela pensa de outra, afinal de contas, o que esse personagem quer? Qual é a desse personagem? Esse é o personagem complexo, é imprevisível. Trama, a história narrada, o enredo, aquela sequência de ações, tal, tal, que tem a situação inicial, lembram disso? Nós temos um conflito que vai surgindo, esse conflito vai se, agravando, vai se desenvolvendo até chegar a um ponto, que é o clímax, um ponto de maior atenção, e aí nós temos o desfecho, não é verdade? aliás, o ponto de maior atenção que é o clímax e depois disso vamos para o desfecho. Ponto de vista, o foco narrativo, a perspectiva de quem narra. Qual é o ponto de vista da história? Nós podemos ter o narrador personagem que nós já conhecemos, ou seja, aquele narrador que participa da história, está em primeira pessoa, eu caminhava, eu senti uma curiosidade quando vi aquele homem que atravessava a rua, corri até alcançá-lo, então eu estou contando uma história que eu estou fazendo parte, eu sou personagem, narrador personagem, narrador, observador, em terceira pessoa, na rapidez que ele observa, um homem atravessava a rua misteriosamente, João, que o observava da casa em frente, curiosamente, curioso, seguiu, entende? Então eu estou falando terceira pessoa, é o homem, é o João, ele, ele, terceira pessoa, eu estou observando a história acontecendo na minha frente, tá? E nós temos o narrador onisciente ou onipresente, é terceira pessoa também, possui total conhecimento dos fatos narrados e das personagens, é um tipo de narrador que sabe tudo que ele vai contar, ele já tem a noção completa de tudo, que ele está contando, né? Ok? Ele sabe tudo, onisciente e onipresente, ele está em todos os espaços da narrativa, ele participa de tudo, ok? Bom, tipo de romance, eu destaquei aqui alguns tipos mais comuns, o romance histórico, que é uma narrativa ficcional, que se envolve em determinado espaço-tempo que corresponde a um período histórico, verídico, uma história que se passa sobre a Guerra de Canudos, por exemplo, As Minas de Prato, Zé de Alencar vai trazer a ambientação sobre a mineração, foi um período da história do Brasil, aquela corrida pelo ouro, né? Lá na região, lá das Minas Gerais. Então, não tem questões psicológicas aprofundadas ou críticas sociais, é mais colocar a história ali através daquele romance, né? A história, eu falo a história real, né? De fato. Romance regional, diz respeito a narrativas que têm um componente do espaço intensamente caracterizado. Trata-se de um espaço rural ou distante dos grandes centros urbanos, cujos costumes e culturas são representados em primeiro plano, representando a cor local desse espaço. Exemplo 15, aquela ambientação daquele espaço, a maneira que a mulher fala mod de fazer café, quer dizer, está na linguagem, eles falam daquela maneira, está na ambientação do espaço, como ele traz a imagem, a fotografia através das palavras ali, aquele ambiente rural, regional, com aquelas características próprias, tá bom? Temos o psicológico, é centrado na consciência individual das personagens. Em lugar de um narrador externo e onisciente, desenvolve-se a história a partir do olhar e da interioridade de um ou mais personagens. Então, um personagem vai contando aquela história sobre a sua ótica, a sua consciência individual. Você não sabe mesmo se aquilo é loucura, se aquilo é real, se não é real. Exemplo Angústia de Graciliano Ramos. E aí nós temos o romance de aventura, que inclusive, o texto que está aí no seu livro para fazer a atividade da semana, é um romance de aventura, que envolveu o leitor na narrativa das aventuras de um herói que enfrenta perigos e vence obstáculos. É um gênero da literatura que gira especialmente em torno das viagens, do mistério e dos perigos. O ingrediente essencial dessas obras é a ação a qual domina a cena e é fundamental para o desenrolar da trama. Exemplo, As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. O texto que vocês têm aí para fazer a atividade é um romance de aventura, tá bom? Bom, temos aqui algumas questões para ver se fixamos o conteúdo, mas se não fixou, se tem dúvida, leve ao seu professor lá na sua escola. Bacana? A primeira questão diz assim, analise os trechos retirados da obra ao 15, transcritos abaixo. Na primeira noite, arrancharam-se numa tapera que apareceu junto da estrada como um pouso que uma alma caridosa houvesse armado ali para os retirantes. O vaquero foi aos alforges e veio com uma manta de carne de bode seca e um saco cheio de farinha com quartos de rapadura dentro. Já as mulheres tinham improvisado uma trempe e acendiam o fogo e a carne foi assada sobre as brasas cheando e estalando o sal. Então, observem o que nós temos aqui alforge, essa palavra, não sei se vocês conhecem, mas é um tipo de bolsa que é presa a uma cela para guardar os mantimentos, assim, um matulão, hoje em dia seria uma mochila que você sai levando as coisas, um saco, é aquela bolsa onde você guarda. Nesse caso aqui, alforge, ele é transporte de objetos em animais, ou seja, aí no caso, tem os mantimentos poucos que eles têm, as coisas deles, né? Muito bem, a obra em referência caracteriza como narrativa, ela é narrativa por quê? O que caracteriza isso aqui como narrativo? Conta uma série de acontecimentos, defende um ponto de vista, faz uma reivindicação, emite uma opinião. Olha, gente, narrar é o quê? Narra uma história, é contar uma história, não é isso? Uma série de acontecimentos, fatos que se sucedem, é isso que é, que caracteriza o texto como narrativo. Aí, por exemplo, no 15, nós temos, eles chegaram, né? Instalaram-se nessa tapera, foi lá pegar o mantimento, as ações, ó, as mulheres improvisaram uma trempe, tinha uma espécie de fugareiro ali com as pedras, umas folhas secas, fizeram fogo, acendiram e foram fazendo a comida. Então, é uma sequência de ações que eu tô contando, que aconteceram com essas pessoas, por isso que é a letra A. Tudo bem, eu respondi direto, porque eu acredito que vocês já tinham matado de cara essa resposta, mas se não, se tem dúvida, leve ao seu professor, tá bom? Segunda questão, ainda sobre o trecho da questão anterior, transcrito abaixo, nós temos o mesmo trecho, não preciso ler, né? Só essa sequência de ação, chegaram na tapera, o vaqueiro foi lá procurar, pegou o que ele tinha lá de comida, no alfojo, as mulheres foram preparar a comida ali, montaram a trempe, né? A caracterização do espaço e dos personagens evidencia tratar-se de um romance. Olha só, vamos ver, é um romance psicológico, de aventura, regional ou histórico? Nós vemos que o psicológico, ele tá mais aqui, no individual, na cabeça, nas memórias de um personagem, você não sabe muito se aquilo é imaginação, se aquilo é meio loucura, se aquilo é real, fica meio, né? Confundido. De aventura, são, é um tipo de texto de ação, que traz relatos de viagem, enfim, tem essa coisa da aventura, né? De várias viagens, vários lugares, vários perigos enfrentados, um herói que enfrenta vários perigos. Regional, nós vimos aquilo que é característico de uma região, de um lugar, né? E histórico, quando nós trazemos aí um fato histórico, quando aquele romance, ele serve como pano, ele serve ali pra retratar aquela história, aquele fato histórico, né? Da história do país, de um estado, de um município. Bom, vamos analisar aqui os itens? Tapera. Tapera é aquela casa abandonada, isso é muito comum onde? Aquela casa que vai, né? É a estrada, apareceu junto da estrada, quer dizer, pode ter uma casa abandonada na cidade, na região, mas é junto da estrada. Estrada é um nome que já remete para o interior, não é? Para algo que não é urbano, não é verdade? Porque não seria rua, seria avenida, não é verdade? Continuando. O vaqueiro foi aos alvorges. Quem é personagem dessa história? É um vaqueiro que foi lá naquela bolsa que coloca ele nos animais pra, né? Pra poder guardar os objetos. Então, o que mais nós podemos encontrar? Trempe e acendiam o fogo. Essa situação de armar a trempe, ele junta pedras e aí coloca aquela folha seca, o galho seco, faz o fogo e ali faz a comida, aquelas três pedrinhas, bota a panela de cima. Então, tudo isso são elementos que nos fazem crer que essa história é o quê? Uma história regional, ou seja, ela acontece no interior, numa área não urbana, no campo e traz elementos, caracteriza esse espaço. Nós poderíamos ter destacado ainda algo como é algo mod fazer café, quer dizer, mod é a linguagem aí que caracteriza esse espaço, tá? Então, tudo isso são elementos que contribuem para que nós entendamos que esse livro, essa obra, esse romance é regional. Terceira questão, releia, desculpa, enganchei aqui. na primeira noite, arrancharam-se numa tapera que apareceu junto da estrada, como um pouso que uma alma caridosa houvesse armado ali para os retirantes. Em meia hora, realmente, ele chegou com a cabaça cheia de uma água salubra que arranjara quase um quilômetro de distância. Observe que nós temos aqui dois termos destacados, estão ali em vermelho, não é isso? considerando os elementos da narrativa, nós vimos que nós temos a ação, o sério de acontecimentos, nós temos os personagens, tempo, espaço, enredo, né, que é a trama. Então, considerando os elementos da narrativa, as presentes no texto lido, esses termos aí destacados referem-se a qual desses elementos? É ao espaço, quando eu digo na primeira noite, em meia hora? É ao tempo? É aos personagens? Ou ao enredo? Em meia hora? Na primeira noite? São elementos que traduzem a ideia de tempo, né? Claro, acredito que todos saibam, se algum desavisado foi prestar atenção no que o irmão Marno fazia e errou, eu sei que foi por engano, né? Mas você sabe a resposta, tempo, primeira noite, noite, quando aconteceu? Na primeira noite, quando? Ah, em meia hora, ou daqui a meia hora, são referências de tempo. Nós vamos agora para a nossa última questão da nossa aula de hoje, reveja esses trechos. Na primeira noite, arrancharam-se, repetindo, né gente? Desculpa aí, mas é porque, na primeira noite, arrancharam-se numa tapela que apareceu junto da estrada como um pouso que uma alma caridosa houvesse armado ali para os retirantes. Em meia hora, realmente, ele chegou com a cabaça cheia de uma água salubra que arranjara a quase um quilômetro de distância. O Josias, que era o que mais se lastimava e mais tossia, correu para o pai, tomou-lhe a vasilha da mão e colocando as bordas a boca sófrega, em sorvos lentos, delicados, sugou água. É uma ideia de que a pessoa está o quê? Com sede, né? Mas os outros avançando arrebataram-lhe a cabaça. Então, vejam só, os trechos acima têm a finalidade de destacar. O que esses trechos destacam? A abundância de água pela região onde os personagens se encontravam, vocês acham que, através do que foi lido aqui, isso se caracteriza como uma abundância de água nesse lugar? A peraltice dos meninos que se atrapalhavam quebrando as coisas, ou seja, os meninos estavam brincando ali, peraltas, né? Travessura. Será que era isso? E eles rebentaram por conta disso? Essa corrida que culminou aí de arrebatar a cabaça, de quebrar a cabaça, eu consigo enxergar nesse trecho o sofrimento das pessoas pela falta de habitação? Está aqui evidente algo nesse sentido? Que há aí uma necessidade de falta de habitação? Ou melhor, que registra-se aí esse problema da falta de habitação? Ou, por fim, o drama da seca sofrido pelos retirantes? Bom, olha, vamos destacar alguns elementos. Na primeira noite, arranjaram-se uma tapera que apareceu junto da estrada e são retirantes. Então, a tapera que está abandonada na beira de uma estrada e esses personagens são retirantes, são pessoas que estão ali... Retirantes são aqueles que estão migrando de um lugar e estão indo procurando outro em busca de melhores condições de vida. Água salobra, aquela água que tem muito sal, água do poço, muitas vezes, não é água boa para beber, né? Tem aquele gosto, meio desagradável. Arranjou a quase um quilômetro, quer dizer, essa água com esse gosto foi a mais de um quilômetro. O que mais? O José chegou a água tão insperada. Então, observe que aqui tem uma questão, né? Quer dizer, tudo corrobora, tudo contribui para que nós identificamos aqui uma questão da seca. Está seca a terra e está seca o homem e está seca a garganta dessas, desses personagens aí, tá bom? Ou seja, nós temos aí a questão da seca sofrida pelos retirantes. Bacana? Assim nós encerramos nossa aula, qualquer dúvida já diz, leve ao seu professor, ok? E por enquanto, vamos ficando por aqui, na próxima semana nos encontramos novamente para mais uma aula de língua portuguesa. Tudo bem? Muito obrigado pela audiência de todos, tchau, tchau, fiquem bem. Até a nossa próxima aula. Música